Aloha, galera! Ela no mar na área. Mulheres menstruadas no mar atraem mais tubarão? Fica ligado! Hoje eu estou aqui com o Léo Veras, que é especialista em tubarões, dinheiro de pesca, trabalha em Fernando de Noronha, tem um museu de tubarões aqui há muitos anos. E a gente está com essa dúvida, uma situação que muitas mulheres ainda acreditam, que tem problema, está menstruada dentro do mar. Eu queria saber o que você tem a dizer sobre isso. As pessoas associam sangue na água, deixa o tubarão nervoso, que atrai tubarão. Esse é o pensamento mais fácil e que está preso na nossa tradição. E até muitos colegas bem credenciados ficam recomendando a pessoa não entrar e etc. Só que a ciência é fria e trabalha estatística. E todos os experimentos que foram feitos até o presente, e a estatística em si, mostra que a mulher menstruada ou não tem a mesma probabilidade. Simplificando, se tem duas mulheres na água, uma menstruada ou não, é um cara ou coroa. 50% de chance para cada uma. Agora, o porquê, sinceramente falando, eu não sei. Eu estou falando do resultado. Aí eu vou especular. A substância em si não é sangue, não é atraente e outra. Tem uma coisa chamada volume. Para excitar um tubarão, é preciso uma quantidade gigantesca de sangue. Por exemplo, os mergulhos comerciais com tubarão branco, que atraem para a próxima gaiola, são centenas de litros de sangue engordo. Engordo é peixe picado. Centenas, às vezes, mais de 150 quilos de engordo, para atrair o interesse do tubarão. O oceano é imenso, não são microgramas. Sim. Entendeu? Sim. Muitas pessoas chegam para mim, ai, meu Deus do céu, fui fazer a Barbie, me cortei, o tubarão vai me atacar. Entendeu? Então, as pessoas têm que ter essa clareza, que não é essa circunstância que provoca isso. Sim. Talvez uma das coisas que tenha ajudado a dispersar esse tipo de mito, essa informação, são os filmes também. Os filmes contribuem muito com isso, aquela matança, o tubarão, aquele animal insano que vem atrás do ser humano, na verdade. É. O incrível é como a gente vê uma... uma ficção no filme e começa a acreditar na ficção. Essa é uma habilidade humana. Às vezes, é mais confortável você acreditar no mito do que nos fatos. E o tubarão é o clássico disso, não é? Você percebe que a quantidade de filmes que tem com o tubarão, filmes B, trash, é incrível, não é? É. O último sucesso monstruoso foi o Sharknando, não é? Teve o Sharknando em um, dois, três, quatro, né? E aquilo gerou uma fortuna, porque é um filme barato que as pessoas viram, gerou um recurso. E o Mega Tubarão, que é uma produção de ringue, que teve um sucesso imenso. Então, é isso, é mercado, é cultura. É o que a galera gosta de assistir. Bom, mas é por isso que é importante ter informação e para quem vem visitar o Fernando de Noronha, nada melhor do que visitar o Museu dos Tubarões, né? Você vai encontrar os fatos além do mito. Claro. Super bem informado. Obrigada, Léo. De nada. Foi um prazer. Então, quem gostou desse vídeo, deixa aquele like e se inscreve no canal. Beleza? Aloha, galera. Até a próxima.